Olá pessoal, esse é um rápido tutorial de como emitir um Duda pelo site do Bradesco. Encontre facilmente o link do Duda pesquisando desta forma no Google Duda Bradesco. Ao clicar aqui, já aparece o link do site do Bradesco. No estado do Rio de Janeiro, a emissão do Duda é através do Banco Bradesco. Ao entrar no site, tem essas opções. Veículos, confecções de placas, habilitação, identificação civil e outras receitas. No contexto deste tutorial, eu vou imprimir um Duda de habilitação. Eu já selecionei aqui, está vendo? Habilitação e depois coloquei esses números aqui, 68, 25. Em seguida, vou clicar aqui embaixo, continuar. E aqui pessoal, aqui eu clico aqui, está vendo? Onde a setinha está mostrando. E aqui requer um pouco mais de atenção de vocês, pessoal. Existem códigos, está vendo? 2011, 2038 e no meu caso aqui, 46. Expedição de documento de habilitação. Ou seja, eu vou renovar a minha carteira. É esse código aqui. Porém, pessoal, será importantíssimo saber o código do seu Duda. Porque se você emitir e pagar o código errado, você enfrentará uma mega, hiper burocracia para receber o seu dinheiro de volta. Então, na dúvida, liguem para o 0800 020 4041 e verifiquem o código correto. Então, eu sei que este aqui é o código correto. Agora, veja bem, pessoal. O preenchimento incorreto do CPF acarretará a invalidez do Duda. Depois de preencher corretamente o CPF ali, eu deixo marcado aqui em PDF. E aqui, vocês clicam aqui em Continuar. Ao clicar em Continuar, já vai ser gerado um PDF. Você clica aqui, ó, mostrar na pasta. E tá aí, ó. Agora é só imprimir e pagar o boleto. Tá vendo? Clico aqui no PDF. Tô tampando aqui para não mostrar o CPF aqui. E tá aí, pessoal. Mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Deixe aquele like, se inscreva no canal. E até o próximo tutorial. E aí Legenda Adriana Zanotto